Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um unboxing, hoje trago-vos algo que eu acho que é especial Nintendo contactou-me a dizer que me enviaram uma caixa, obviamente que dadas as datas de lançamento do Tears of the Kingdom, portanto a nova aventura de Legend of Zelda, obviamente que não foi motivo de desconfiar, e então recebi esta caixa gigante no correio. Ora, a minha primeira reação foi, vou tirar, ver o que é que está dentro desta caixa de cartão, pronto, que isto é a caixa de transporte, só que a surpresa, realmente a surpresa aconteceu logo de início, quando eu a abri, e reparem, como é que é possível a Nintendo fazer-nos isto? Eu não vou conseguir deitar agora esta caixa fora, não sei o que é que vai acontecer, e então temos o conteúdo que eu não tirei, a partir daqui parei logo, e cá está, a caixa principal, já vos mostro o pronóstico, vamos ver o que é que esta tem mais, aqui ainda diz, a caixa é toda personalizada por dentro, My Nintendo, provavelmente vou cortar aquela tampa e ficar com aquele bocado de cartão, então temos a caixa principal, ok, aqui ainda assim, tem mais um suporte, as pegas para tirar dentro da caixa, bem lembrado, muitas vezes eu não consigo tirar as caixas dos interiores das caixas principais, e aquela abazinha ajudou, e malta, como é que é que lhes mostrar o logotipo do Tears of the Kingdom, ok, conseguem ver, uma caixa preta, eu sinceramente já vi outros meios a partilhar, outros colegas a partilhar o unboxing, e eu fugi ao spoiler, sinceramente eu não sei o que está cá dentro, portanto eu guardei para abrir aqui em vídeo, e portanto vamos ver, é pesadinha, tenho a certeza que não está aqui o jogo, que era aquilo que eu mais quero, vamos jogar, mas vamos lá, ver o que tem aqui dentro, ok, está super embrulhado, dá-vos aqui todos os passos, está selado inclusivamente, portanto, seja o que for, ninguém mexeu, e eu rasguei o selo, pronto, era suposto, vão ver este barulho, o papel muito infininho, e eu vou tirar aqui os conteúdos, ok, a primeira coisa é uma mochila, uma mochila oficial, será que é desta que eu vou buscar de mochila? Uau! A mochila é muito parecida com aquela que utilizo todos os dias, tem logotipo, e é de napa, o que é isto, material contra a chuva, será plástico, e, meu Deus, é uma mochila de viagem, digamos assim, não é o backpack do Ling, climate neutral, portanto, tem uma bolsa por trás, pode saber, será que temos cá dentro de mais qualquer coisa, o gel por em cima, típico, é muito parecida à minha, por acaso, já está velhinha, já tem uns anos, valendo, mas tem aqui alguma coisa guardada, secreta, tem aqui uma bolsa lateral, muito fixe, malta, grande mochila, sim senhora, não sei se é de guardá-la, sei de usar, sinceramente, guardar para não estragar, obviamente, mais, ok, uma t-shirt, algo mais grosso, parece-me antes uma sweatshirt, deixem-me já ver o tamanho dela, come on, Nintendo, acerta com o meu tamanho, obviamente, não devem, não devem, não devem saber, não me perguntaram tamanhos, portanto, mas a Nintendo sabe o meu tamanho, não é Jorge, é Gonçalo, deixa eu ver daqui, o suete, é uma suete, ou é um hoodie, é um hoodie, tem capucho, oh, oh, meu Deus, logotipo, e não, logotipo nas costas, por favor, digam que isto é para senhores mais obesos, por favor, tamanho, 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 não diz o tamanho, deve ser universal, ela estica, ok, não me parece muito grande, sniff, vai aqui de lado, mais, ainda há mais coisas, uma caixa, uma caixa, vamos ver o que é que está aqui dentro, ok, logotipo, mais uma vez, o que é que será que está aqui dentro, como é que ela abre, é tipo caixa de fósforo, não precisa ler as instruções para abrir a caixa, será Demon, ok, uma medalha, mais uma vez, com o logotipo em relevo, e, obviamente, a Master Sword, atrás, só falta o suportzinho, eu vou falar no suport, e não estava a ver que estava aqui outra coisa ao lado da caixa, exatamente, já está, malta, esta vai diretamente ali para trás da, da minha bagunça, que um dia tenho de dar uma volta aqui ali a arrumar, que vocês já devem pensar, ela tem ali uma coleção de tudo ao molho, olha, não tenho espaço para mais coisas, malta, mais uma medalha, que obviamente vai ali para o móvel, muito, muito fixe, bom, enquanto isso, caixa com ele, e é tudo, não, ok, ainda temos aqui mais coisas, opa, muita coisa ainda, a caixa grande, já não tem, malta, quem me acompanha, aqui já nestes anos todos, sabe que, eu tenho muitos press kits ali para trás, assim, deste género, portanto, é, das coisas que eu mais dou valor, mais que se calhar com uma edição de colecionador, que podemos comprar numa loja, estes press kits normalmente, são muito limitados, com o lançamento, e depois não se encontram, provavelmente só pessoas que pegam nisto e vão põe à venda na internet, eu tenho todos, mas parece que kits antigos, e este obviamente que vai se juntar, é, eu não vou tirar este do plástico, já vi que é, não tem nada, que é um quadro, pá, tudo cenas oficiais, com as etiquetas da Nintendo, e sinceramente, é uma das artes do jogo, do link, em cima das ilhas flutuantes, ok, eu estava a ver se não tem, não vale a pena estar a tirar agora do, mas estou a pensar seriamente, erra já a moldura, vocês sabem que eu gosto muito de Zelda, vocês só olharem lá para cima, que não dá para ver neste, neste ângulo, eu continuo a ter, um póster do Zelda, dos 25 anos, um póster lindíssimo, dourado, também muito raro, na altura, que trouxe da, da Sinfonia, que fomos ver a Londres, da Sinfonia dos 25 anos, de Zelda, mais auto-clench, stickers, oficiais, que eu também não vou usar, vou guardá-los, com Master Sword destruída, que tem sido, temos falado muito nela ultimamente, com o Link, e a Zelda, e os logotipos, muito fixe, e por fim, que eu também não vou tirar, não, este vou tirar sim, parece-me ser outro póster, e este deve ir para a parede, juntamente com aquilo, é um póster dobrado, que cena, muito fixe, malta, muito, muito fixe, estas coisinhas, gêmeas, é um póster, do Link, quem me segue, também sabe, que eu continuo, com o mesmo wallpaper, desde que saiu Breath of the Wild, no computador, que vai ser trocado, na sexta-feira, ok, oficialmente, aqui no meu computador, pelo novo, Theos of the Kingdom, apesar de eu continuar, a adorar a imagem, do primeiro Legend of Zelda, do wallpaper, enfim, malta, é isto, obrigado Nintendo, obrigado malta, por se lembrarem de mandar, eu sei que vocês sabem, que eu adoro estas coisinhas, digam nos comentários, o que é que vocês acharam destes goodies, isto não é para fazer inveja a ninguém como eu, é só para partilhar convosco, algo que é cada vez mais raro, nós estamos na era digital, que eu o próprio brassei, e agradeço que me mandem, os jogos em formato de código, mas saudades destes kits, de imprensa, que muitas vezes, não chegam, e que são muito limitadas, quando vêm para Portugal, obviamente, e depois, não chega com esta abundância, toda a gente, mas agradeço imenso, Nintendo, obrigado por, mandarem este press kit, e Murtinho que chega, sexta-feira, para começarmos então a jogar, o Tears of the Kingdom, nova aventura de Link, Legend of Zelda, digam nos comentários, o que é que acharam, não se esqueçam, de partilhar este vídeo, de fazer o like, e vemos no próximo, grande abraço amigos. Legend of Zelda